Era um renou a acelerar. É para cá não é mesmo. É parecido. Como é que é a maltinha? Tudo bem? É uma vida velha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um dia na rua. Ou melhor, agora já não podemos dizer assim. Fomos abandonados. Não, fomos despejados no campo. Bem, já não podemos dizer que estamos na garagem. Dizemos que estamos à volta do Honda. O que é isso que a malta gosta? É andar de volta dos ondas. Bem, então temos aqui o EK. Exatamente o mesmo sítio, mas a gente já vai para a sombra. Sim, sim, porque a gente não gosta de jogar logo. Já chega, já apanhámos os dois pelo menos. Deixo para cima, para a parte. Este ano está complicado de jogar logo. Bem, temos aqui o EK. Tudo arranjadinho, como vocês sabem. Faróis novos, grelha nova. Quer dizer, tudo novo à frente. Basicamente. Nem abrimos o K1 para mostrar, mas pronto. A gente pode agora. Mas a gente já mostra. O que é que a gente vai fazer neste vídeo? Vamos trocar aqui os espelhos. Porque os espelhos têm uns certos problemas. Se calhar até se resolviam, não é? Se calhar os espelhos até se resolviam. É capaz. Mas dá muito trabalho. Mas a gente arranja uns espelhozinhos baratos. Que já vêm pintados aqui de preto brilhante. Mas a gente já vai mostrar tudo. E tu... O rio está, por causa do dedo? Sim, também tem uns rios. Esses eu também tenho. Portanto... Olá. Estou a interromper algo? Não, não. Força. Isto é o 1.500? Vê. Temos aqui uma interrupçãozinha. Isto é o que dá a malta vir para a rua. Um senhor que... Gosta de ondas. Um senhor que, pronto. Ele disse que estava de ondas. Tem um também. Desde novo. O pai comprou novo. E ele continuou com o carro. E continuou ainda com o carro. A história que ele estava a fazer até. Devido a gravar. Mas pronto. Que os amigos todos já trocaram de carro. E ele não troca de carro. Já vai com 280 mil. 280 mil. Sem problemas. Só revisões. Desde o pai novo. Nunca até fordões. Desde o pai novo. Desde o pai novo. Agora é o pai velho. Agora é o pai velho. Mas pronto. Estar na rua tem destas coisas. A malta vê os carros e... Gosta e fala. Mas pronto. Para o próximo meu grave. O que estás aí fazendo? A torrada que de mosques. Bem. Como eu estava a dizer. Vamos trocar aqui os espelhos. Isto aqui não funciona. Só para cima e para baixo. É manual. Este é manual. Ou este. Eu não sei. Ou este só funciona para os lados. E aquele só para cima e para baixo. Ah não sei como é que é. Mas pronto. A gente vai mostrar os espelhos. A gente já mostra essa parte. Não vais não. Eu vou. Mete o carro para ali. Tchau. Vai. Eu deixo conduzir. Sim. Já que me deixaste conduzir o EF. Eu conduzei. Já que nem estava à espera. Agora não pega. Mas está encantado. Não está não. É sempre para gasolina aqui. É sempre para gasolina. Não há chapéu. Não. Não há chapéu. Não há chapéu. Não há chapéu. Então vê lá. Qual é que é. Estás a fazer o que? Sim. Vai. Oito. Isto é só para os lados. Acho que é isso. E este acho que é só para cima e para baixo. Não é? Não. Isto não é esposo. É o lado. Isto não. Então pronto. É só aquele é que não mexe nada. Está lá. Vem a ser. Agora vou. Continuamos com a fuga. Tem uma boa coisa que eu quero arranjar. Como bem. Maltinho. Fiquem por aí. Sim. Vamos trocar os espelhos. Eu sei que não é assinada para além. Mas vocês já veem os espelhos. Estão pintadinhos de preto brilhante. Pintadinhos. De preto brilhante. E vocês já vão ver. Vão dar a vossa opinião. Porque este aqui. Olha. Este aqui também está raspado. Tem uns toquezinhos. Aquele está igual. Vamos trocar isto. Não é? Acho que sim. Vamos tentar. Não é? Espelhos é fácil. Mas não custa muito. Rezamos é... Temos que rezar é se os outros são bons ou não. Não. Isso está. Eu acredito que sim. Das pessoas que vieram acho que... Era o que eu ia dizer. Vá maldinha. Fiquem por aí. Subscrevam. Likezinho. Compartilhinho com a malta. E... Fiquem por aí. É que vamos ter muito mais coisas. Com a capa. Não é? 1.500 que é 1.500. Vem por aí. Ué. É que é preciso virar esta pecaria. Ah já. Desligar aqui da ficha. Tem esta coisa partida aqui em cima. Vem ser do farol. Não preciso. Do farol. Farol. Estão a ver? Dá a luz e espelha. Fica que não mexe. Dá a luz. Não mexe. Pronto. Então. Chavinha. Chavinha. Estrela, não é? Uhum. Não tens que agarrarem saia em sede nenhum. É. Que tanto a força e depois o tom fazem. É. Vamos lá. Vou mostrar aqui 3 parafusos. 6. Pronto. Pronto. Mas a gente promete ir daqui para a gente falar ali. Mas espera. Para já. Vou já mostrar aqui o... Os espelhos. Vou-me sentar aqui que também nos vemos. Olha ali um MB. Olha. Não. Um FB. De matricula. Então maldito. Mostra aí tu. Já agora. Temos risco. Pronto. E se passas um paninho ninguém vê. Oh oh. Convém. Este é o espelho. Do lado lá. Pintado preto. Não interessa. Está ali o outro. Isto está. Sim, sim, sim. Não sei. Vou lá. Eu quero pintar os espelhos também. Tem uns socozinhos. Isto a gente passa aqui um marcadorzinho preto. Para não se notar aqui as quincas. Vem certeza que foi tarde guardado. É. Ele disse que tinha isso guardado no sótão. Que andou em armações e os encontrou. A gente depois dá-me só o cozinhozinho. Interessa eles ficarem não funcionar. Pronto. O aspecto a gente depois logo vê. Porque não me deixe que andar a tirar fora. Aí é tanta luz. Meu Deus. Parece aeroporto. É que não dá tanto. Fogo. Afinal isso dá luz. Nada disso. São espelhos pintados preto brilhante. Acho que vão ficar bem em preto brilhante. Peço desculpa. Só agora é que eu pus. É. Não. Agora quando me encoxei aqui pus a câmara para baixo. É o normal. Acho que o vento é que tem mais preto brilhante. Agora não tenho certeza. Mas pronto. É o meu não sei porque não tinha. Um preto brilhante acho que não fica nada mal. Porque o meu chegou mal de direto tinha um verde e um preto. Por isso. Não sei. Vais a buscar a ferramenta. Fazer de minuto a gente fazer pronotes aqui no meu peixe. Os arvanhos. Ah. O que é que eu tenho para mostrar? Tenho aqui um farol. O que é que eu tenho para mostrar? Tenho aqui um farolzinho. Olha aqui o motor também. Também pode vir a dar jeito. Que só para ter um apoio. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter a ideia. Se. Quer dizer isto pode ir para o cinzento. Eu sei qual é que é a ideia. Não é preciso ir para o cinzento. Mas é abrir aqui um buraco. Vamos ver aqui. E entrar ali um arzinho de fusquinho. Porque este é mesmo do lado do... Do ar. Do lado certo. Do lado do ar. Bem. Tens a ir chave? Uhum. Bora. Dá-lhe brita. É um problema trabalhar eu sei. Mas se quiser esperar na câmara eu trabalho também. Ah vocês já sabem né? Três perfusos. Simples. Tchau. Vê o espelho. Vê o espelho. E a velhota lá olhada. Ah a drameira. Segura aí. Não tem que ir mais para cima não? Segura. Pelo menos este fecha. O outro também não fechava. Ah já pois é verdade. Os espelhos antes não fechavam o malta. Ah já já. Estavam bem penros. Ou então não sei. Mas não fechava. E agora fecha? Uhum. Não. A gente agora dá-lhe aqui uns toquezinhos de tinta. É. Já se mexe. Mexe. Outro. Aham. Acima. Abaixo quer dizer. Mexe. Como vêem a mala é a mesma. Foi só pintada. Está aqui os autocolantes. Já vê se este é original. É. Este é original. O outro não sei sequer. Mas a gente já viu. Faz qual é a minha vontade também agora? Sim. É ir ter com o antigo dono deste carro. Sim. E mostrar-lhe o carro. O que é que achas? Também era um bom vídeo. Oh é. Porque ele não sabe que a gente fazia vídeos. Sim. E ir mostrar o carro agora como está. Ver se ele tinha vontade de ficar com ele. Não. Não é agora como está. Com tudo aquilo que ainda falta fazer. Já com a panela. Sim. Já com umas coisas. E levá-lo a dar uma volta. Acho que era engraçado. Isto é onde? Estás a ver? Diz aqui. Olha ali. O outro não sei. Tenho que ver. Já vai ver se este aqui diz. Eu acho que este também não. Não. Também não diz. Mas não sei se o outro é. O outro deve ser também. Não por acaso também não é. Qual? Este que estava cá. Aqui deste lado. Também já não era original. O único original era este. Se calhar por ser que este estava a parecer-se como o Catano. Por ser que nunca foi mexido. Pois tanto que esta borracha já não veio ao mesmo sítio onde estava. Não melhor. Este vai ao mesmo sítio. Aquele é que não. Que era original. Não. Porra que isto. Este custe a apertar como o Catano. Isto aqui. Isto aqui acho que está pior. De? De raspadelas. E... Tem aqui uma também em baixo. Estes. 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 Eu não vou parar muito, eu vou olhar. Eu vou olhar para o outro lado. Eu vou olhar para o outro lado. Se põe em baixo. Não dá. Põe em baixo. Põe em baixo. Tem sempre dois parafusos. Põe-los para um pouquinho, para cá. Não, não, em baixo, tipo para trás. Vamos aqui. Assim. Vai juntar por aí. É que ele está muito. É que eu? O RJ-89 estava assim. Não, agora é que ia tirar muito. Só podia para... É do espelho mesmo. É o do espelho, não é? Vai lá a ficha. Já agora. Como vai? É como encaixar. Só encaixa de uma maneira, por isso. Vamos ver se consumina. Vai lá ver. Até ou eu vou lá. Aham. Vamos ver se faz de trabalho. aqui também falta um bocado de tinta. vai. 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 A coisa. Menos um problema. Problema. Chove. Temos menos de travagem agora. Vocês sabem que temos aquela fuga no servo ao freio. É trocar. Dá um bocado de trabalho. Vai dar trabalho. Mas porém temos que arranjar o servo ao freio. Então não é muito difícil arranjar. Já nos fizeram que arranjar. Mas a gente está com preguiça de trocar aquilo. Também. Mas pronto. Vamos chegar assim. Espelhos trocados. Menos um problema. Malta. Eu não sei se nesta altura eu gostaria o vídeo. Ainda estão cá. Se não estão. Mas a me provável é ficar até aí. Para aí. Jantezinhas. É para ver. Ou para venda. Eu preferi a troca porque. Preciso umas para pôr aqui. Preciso umas para pôr aqui. Mas quem tiver interessado. São umas Borbett. São umas Borbett 7J. Em 15 né. Os pneus não vão. Os pneus não saem daqui. São todos. Quer dizer. Aqui deste lado que são iguais. Têm a mesma cor. Deste lado. Estão um bocadinho diferente. Não sei porque é que decidiram. Porque isto tinha a tinta aqui. Igualzinho ao outro lado. Não sei porque é que decidiram tirar a tinta. Ou ela começou a descascar. Não sei. Aqui atrás é preto. Alto. Não sei qual foi a ideia. Atrás estão todas pretas. Mas pronto. São todas iguais as jantes. E não apetecia estar a pintar as jantes. Porque eu não queria ficar com as jantes. Não é? Se tiverem interesse nas jantes. Se elas ainda tiverem. Neste. Aconteceu o vídeo. Se ainda tiverem cá. Diga-lhe alguma coisa. Se tiverem interesse. Não sei valor. Nem faço ideia. O que é que peça por isto. Lá está. Tenho mais interesse noutras jantes. Tipo. Originais é capa. Um jogo. Um. Qualquer coisa em 15. OZ. OZ super ligeira. Não é? OZ Turismo. Super ligeira. Mas. Aquelas tipo. Elas em 15. É o que se chama. É a Japan Racing. Mas eu não sei. O modelo. O JR11. Acho eu. O JR11. Qualquer assim. É uma esquina. Qualquer coisa em 15. Sim. Porque isto está no livreiro. Portanto. 15. Não chateio. Vá maltinha. Não vamos chatear mais. Até o próximo vídeo. Temos mais umas bocadinhas para fazer. Mas. Vocês vão ver. A gente anda a prometer. Prometer. Ela vai aparecer. Precisa de calma. Vá. Fiquem por aí. Até o próximo vídeo. Quer dizer. Não fiquem por aí. Senão. Não saiam daqui. Mas também podem ficar. Podem ir ao vídeo outra vez. Não sei. Fiquem aí ver o vídeo da base. Passam como quiser. Vá maltinha. Subscrevam. Um lequezinho. Estão fazendo. Essas coisas todas. E. Partilha aí com a malta. Para quem quiser jantos. Aqui não é moscas. Aqui. Uma a verá. Vá. Fica bem. Um abraço. Beijinhos. Fomos.